Gente, dá uma olhada nessas camadas, na gelatina, no creme. Vou colocar aqui no prato pra você ver de pertinho. Oi, gente! Bem-vindos, mais um Dicas da Pri. E hoje vou te ensinar mais uma receita que eu tenho certeza que vai fazer sucesso no seu Natal, que é um pavê de creme. Mas o diferencial dele, gente, olha só, uma gelatina de morango com pedacinhos de morango. Essas camadas de creme ficou perfeita. Dá tempo de preparar pra sua sobremesa de Natal. E se você quiser aprender, já clica aqui no like, pega papel e caneta na mão e anota aí. Vamos começar a primeira parte da nossa sobremesa. Com uma lata de leite condensado, uma gema de ovo, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma colher de sopa de amido de milho. Vou diluir aqui o amido, a gema e a baunilha. Diluir o amido aqui, a baunilha e a gema de ovo. Agora eu vou colocar aqui 600 ml de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vou ligar o fogo e vou cozinhar de fogo médio pra baixo, até formar um creme e ele ficar pronto bem rapidinho. Cozinhei o creme aqui, até ele ficar bem firme, desse jeitinho aqui. Aqui ficou cerca de uns 4 minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo, vou colocar esse creme no recipiente, vou esperar ele esfriar, pra gente continuar a nossa sobremesa. Fica aí. Nosso creme já está frio. Vou colocar um pouquinho aqui no fundo de uma travessa. Espalha. Coloquei o creme aqui no fundo. Vou passar aqui biscoito tipo maisena no leite, só ir molhando o biscoito. Vai colocando aqui na travessa. Vou forrar todo o fundo. Coloquei todo o creme aqui e os biscoitos. Agora eu vou levar pra geladeira, pra ele gelar um pouquinho, enquanto nós vamos começar a preparar a gelatina de morango. Confere aí. Então aqui, pra gelatina, eu tenho dois sachês de gelatina de morango. Vou colocar aqui 300 ml de água bem quente. Vou misturar bem pra diluir. E agora eu vou colocar aqui mais 300 ml de água fria. Vou colocar água fria e vou deixar essa gelatina esfriando em temperatura ambiente. Não pode levar pra geladeira, senão ela vai endurecer. Vou deixar ela esfriar em temperatura ambiente, pra gente colocar por cima do nosso creme que já tá na geladeira. Gelatina pronta, já está fria. Agora aqui eu tenho uma caixa de morangos que eu lavei, tirei o cabinho e cortei ela ao meio. Agora eu vou colocar os morangos aqui de forma bem aleatória. Pode ser um pra cima, um pra baixo, não tem problema. Vou colocar por toda a travessa. E agora aqui, com a colher, pra não fazer nenhum buraquinho no nosso creme, eu vou vir colocando aqui a gelatina sobre o creme todo. E agora eu vou levar pra geladeira por umas duas horinhas, ou até essa gelatina aqui endurecer, e já tá pronta a nossa sobremesa. Nossa sobremesa já tá pronta, gente! Olha que linda que ela ficou! Vou cortar um pedacinho aqui, deixei ela na geladeira por duas horas. Como nós colocamos menos água aqui, a gelatina vai ficar bem firme, e eu vou tirar um pedacinho aqui, pra você ver, gente, como ela fica por dentro. Que delícia! Faz aí, dá tempo de preparar pra sua sobremesa de Natal. Aqui em casa, todo mundo adora. Gente, dá uma olhada nessas camadas, na gelatina, no creme. Vou colocar aqui no prato, pra você ver de pertinho. E você viu que é uma sobremesa bem simples, mas ela fica linda e fica muito saborosa. Dá tempo de você preparar ela pro seu ano novo, pro seu Natal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já clica no like, se inscreve no nosso canal, que amanhã tem receita de ceia de Natal especial pra você. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho